A Palavra de Deus é viva e eficaz. Ela nos dá direção, ela nos orienta e ela também traz a vida e a natureza santa de Deus para dentro do nosso ser. Nós estamos vindo desde Varginha, passando por Contagem e hoje de manhã, perdão, passando por Itaúna, hoje de manhã em Contagem e agora em Belo Horizonte. O Senhor tem dispensado Sua rica Palavra e a velocidade da palavra, da revelação da palavra profética está sendo maior do que antes, porque Ele tem pressa. O Senhor tem pressa. De manhã nós falamos em Contagem que nós somos trabalhadores de última hora, da undécima hora. Cada hora nossa deve valer muitas horas dos servos de Deus de outros tempos. por isso nós precisamos acar com a nossa responsabilidade como trabalhadores da undécima hora e fazer desfecho, fazer acontecer o desfecho dessa era por meio de nós para que a vontade de Deus seja feita. O Senhor tem usado aqui no Brasil o irmão Dong e o seu ministério, estabeleceu uma excelente fundação. Nós, por nossa própria infantilidade, a nossa ignorância, desde o começo até hoje, nós temos, de certa forma, nos acomodado, eu digo acomodação no sentido de o Senhor nos ter nos aperfeiçoado, trabalhado e algumas situações foram abaladas para que aquilo que não vem do Senhor seja removido. E hoje posso dizer que depois desses anos de trabalho do Ministério do Espírito e da vida, nós hoje temos uma fundação sólida, uma fundação de vida em todas as igrejas. Portanto, se nós no passado tivemos alguns momentos de tempestade, de tumulto, irmãos, isso já é passado. Agora nós temos um fundamento bem sólido para que Deus possa avançar mais rapidamente daqui para frente. Isso também aumenta a nossa responsabilidade. Precisamos tomar sério cada palavra que o Senhor está falando, cada revelação da sua vontade vem também a cobrança, a cobrança da nossa responsabilidade. Portanto, irmãos, hoje de manhã eu falei que Deus precisa, em cada igreja, fazer acontecer o surgimento do filho varão. Deus precisa, em cada igreja, fazer surgir um grupo de irmãos maduros, crescidos, que levam a sério as coisas do Senhor, que aplicam na prática da palavra e com isso a igreja atingir um grau de maturidade, de maneira que haja muita moderação na igreja, para que haja paz e harmonia, para que a igreja possa ser edificada e avançar. Para que isso aconteça, Deus precisa de vocês, que de certa forma estão tomando alguma liderança na igreja ou nas igrejas, levem a sério a palavra profética. Vocês não são superficiais na palavra. Eu creio que vocês são aqueles que se aplicam e aprofundar a palavra ouvida. Não faça como em algum momento fizemos no passado, pegar o alimento diário e ler de uma maneira superficial como lição dada, lição feita. Não, não é mais suficiente. Daqui para frente, irmãos, nós precisamos fazer cada palavra ouvida a realidade da nossa vida. Nós precisamos viver a palavra. Precisamos, tudo que recebemos na palavra precisa se tornar a realidade do nosso viver. Então, eu venho insistindo nessas últimas passagens, nessas cidades que eu mencionei. A melhor maneira de aferir, se você está permitindo que a palavra trabalhe em você, se está havendo alguma mudança na sua vida, uma das melhores maneiras de medir, irmãos, é medir o seu casamento. Como está o seu casamento? Já habituado a conviver um com o outro nos seus defeitos, nas suas virtudes e vamos levando as coisas até o fim. Ou nós estamos por receber a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor, nós estamos sendo transformados também no casamento ou não. Quem aqui acredita que a palavra pode nos mudar? Quem aqui acredita que a palavra pode mudar o seu cônjuge? Pode mesmo? Por que a gente ouve muitas vezes reclamação de que, Pedro, você não conhece o meu marido? Você fala assim porque você não conhece a minha esposa. Não tem jeito, não. Você não acredita que a palavra de Deus é poderosa? Ela é vida. Ela pode mudar a essência de uma pessoa. A não ser que o homem não queira o trabalhar do Senhor. Ele acha que ele nasceu assim, ele é assim, ele não quer mudar e vai morrer assim. Se você for assim, nem Deus tem jeito. porque você blindou você mesmo do trabalhar de Deus. Mas se você se abrir para Deus, dizer, Senhor, eu tenho muitas falhas, muitas fraquezas, debilidades no relacionamento. Eu preciso de mudança. Eu preciso do trabalhar do Senhor. essas palavras que eu estou ouvindo primeiramente precisam mudar a mim. Levar o meu velho homem à morte. Aqueles costumes, hábitos, à morte, para que o novo homem possa viver em mim. Quem assim acredita, a palavra vai operar em você. Amém! Por isso, eu acredito que todos nós que estivermos dispostos a deixar o Senhor trabalhar e acompanharmos a palavra profética de perto e não desprezar cada palavra que chega até nós, seja por meio da Bíblia, seja por meio do Alimento Diário e dos livros que nós lemos no programa O Livro Na Minha Mão e outros livros. E aprofundarmos em praticar essa palavra para se tornar realidade na nossa vida. Eu acredito, irmãos, que logo, logo nós teremos um grupo de irmãos maduros na igreja. Porque até hoje tem havido irmãos individuais, indivíduos vencedores. nós sabemos que há vários irmãos no passado que nós sabemos quem são, eles foram vencedores. Mas ainda não vemos um grupo de irmãos vencedores. É por isso que o Senhor até hoje está esperando o surgimento do filho varão. Deus precisa não mais fazer indivíduos vencedores. O Senhor precisa de um vencedor coletivo. Muitos irmãos maduros das igrejas sejam vencedores. Você quer ser um deles? Amém! Esses vencedores irmãos vão trazer edificação da igreja. Esses vencedores vão proporcionar a unanimidade nas igrejas. A unidade. Nós vamos avançar como um só homem. Vamos causar impacto na nossa sociedade. e muitos serão atraídos para a vida da igreja. Irmãos nós vamos trazer o reino de Deus de volta. E quando vier a grande tribulação quando chegar no final dos tempos com o surgimento do anticristo homem da iniquidade nós seremos arrebatados antes da grande tribulação até o terceiro céu até o trono de Deus. Essa é a nossa recompensa. Por isso irmãos vale a pena hoje? Vamos buscar o crescimento de vida maturidade de vida negando a nós mesmos não defendendo a nós não se justificar mas deixar o Senhor trabalhar em nós. Eu assim creio espero que você também busque isso. Amém? Dito isso vou entrar no assunto de hoje. em Varginha eu falei sobre o mistério da vontade de Deus quantas pessoas sabem conhecem o que Deus quer o que Deus deseja o que Deus deseja a sua vontade foi um mistério durante tantos séculos até que surgiu Cristo e depois do surgimento de Cristo Deus revelou aos seus santos apóstolos e profetas o mistério da sua vontade. quer dizer até então ninguém conhecia o que Deus quer ninguém conhecia a vontade de Deus era o mistério escondido das gerações e dos séculos você já imaginou o que é um homem viver aqui na terra sem conhecer a Deus sem conhecer a vontade de Deus você consegue imaginar como é a vida desse homem cheio de conflitos internos porque não sabe porque existe não sabe de onde vem não sabe para onde vai os conflitos existenciais por que somos assim por que sofremos tanto por que a vida humana é assim para que objetivo tudo isso irmãos o homem está às cegas se não conhecer a vontade de Deus por isso que desde que Deus criou Adão rapidamente o homem se corrompeu chegando em Gênesis 6 a situação estava caótica maldade havia se espalhado na terra e a violência estava à vista de Deus em todo lugar e a confusão dos anjos caídos possuírem a filha dos homens fazendo surgir a confusão dos gigantes dessa mistura que Deus abomina ele teve que destruir a raça humana com essa mistura por meio do dilúvio e Deus salvou guardou preservou a vida da família de Noé oito homens doito pessoas oito vidas oito almas foram salvas numa arca mas depois que o homem saiu da arca teria Deus esperança de que esse homem pudesse ter um novo começo temendo a Deus para que não o homem caia de novo na maldição de Deus mas nós sabemos não tenho tempo de explicar em detalhes hoje à noite logo depois o homem de novo começou a viver para si mesmo abandonou a Deus declarando independência total a Deus exaltando o nome do homem na torre de Babel levando os homens a adorarem ídolos a outros deuses deixando totalmente Deus de lado e a sua vontade Deus foi chamar Abraão era o único homem que tinha um coração puro diante de Deus Deus então através de Abraão ele conseguiu uma nação um povo de propriedade exclusiva de Deus aqui na terra e também por meio da fé de Abraão ele conseguiu ele prometeu uma nação celestial que é a igreja todavia Deus não teve muito sucesso com o seu povo aqui na terra e pense um pouco além do povo de Israel as outras nações que são muitas eles viviam de que maneira os homens viviam de que maneira irmãos totalmente sem rumo sem direção o homem não sabe porque existe de onde vem para onde vai é ou não é quando chegou já perto no final do império persa depois do império babilônico do império persa veio o Alexandre o grande que veio da Macedônia e estabeleceu o império grego e ali dominou toda aquela região não foi por muito tempo não mas foi o suficiente para estabelecer a cultura grega que era uma das culturas mais avançadas da época porque na Grécia estava toda a cultura todo o avanço da física matemática filosofia busca da sabedoria busca do sentido da vida irmãos tudo estava na Grécia e depois vem o império romano e o império romano teve que adotar a cultura grega porque era bem mais forte então os gregos os romanos dominaram a Grécia mas foram dominados pela Grécia na cultura e no conhecimento e na ciência entre todos os homens somente no mundo ocidental não estou dizendo no mundo oriental no mundo ocidental o centro de busca de sabedoria humana estava na Grécia eles eram um povo mais nobre eu passei duas semanas atrás pela Grécia em Atenas e uma ateniense nos dizia que Atenas tinha orgulho de ser mesmo antes de Cristo ser a primeira cidade que se praticou a democracia Atenas era governado por votos o cidadão que vivia em Atenas podia votar podia tomar decisão podia sugerir o que o governo deveria fazer foi a primeira cidade e ali o ateniense rico ateniense nobre não precisava trabalhar porque quem fazia o seu trabalho eram escravos os escravos trabalhavam e eles não precisavam trabalhar e eles viviam o dia todo em Atenas para a busca da sabedoria para saber afinal de contas de onde o homem vem para onde o homem vai para preencher uma série de indagações do interior do homem conflitos do homem não é? é por aí que eu quero começar Romanos capítulo 1 Paulo ele teve uma visão do evangelho de Deus o evangelho de Deus irmãos é tão completo tão completo que abre para o homem a vontade de Deus e o que Deus quer fazer com o homem eu não vou nem ler aquele trecho inicial eu já dou como lição dada quando chega no versículo 14 Paulo diz assim pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros tanto a sábios como a ignorantes por isso quanto está em mim estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma quer dizer Paulo classificou os gentios todas aquelas nações que não são Israel com gregos e bárbaros ou você é grego ou você é bárbaro bárbaro não se preocupa em sabedoria não se preocupa em saber porque que o homem existe e não existe eles estão ali para matar para guerrear ganhar território riquezas tomar mulher do outro e assim por diante são os bárbaros mas os gregos se preocupavam com o sentido da vida eles buscavam sabedoria afinal de contas porque que nós existimos como porque esses porque as coisas são do jeito que são como a gente deve lidar com os conflitos do dia a dia como nós conseguimos lidar com estresse embora não se falava em estresse conseguimos lidar com emoções com paixões como lidar com alegria angústia tristeza como lidar com isso aí vem toda a questão da filosofia então os gregos e bárbaros irmãos tanto sábios como ignorantes precisam do evangelho primeiro coríntios versículo capítulo 1 versículo 18 certamente a palavra da cruz é loucura para o que se perdem mas para nós que somos salvos poder de Deus pois está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos Paulo falava sobre quem aqui ele estava em Corinto estava se referindo aos coríntios escrevendo uma carta aos coríntios que era Grécia ele estava falando da sabedoria dos gregos sabedoria dos filósofos onde está o sábio onde o escriba onde o inquiridor desse século porventura não se não tornou Deus louca a sabedoria do mundo visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação porque tanto os judeus aqui já está falando dos judeus e dos gentios só que ele nem cita mais bárbaros porque os bárbaros não buscam saber as coisas psicológicas e espirituais então tanto os judeus é isso né onde estou 22 porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria então ele está falando com quem busca quem pede quem busca quem não busca não é isso ele não está nem se referindo a isso portanto os judeus pedem sinais sinal eles querem ver Deus está aí se Deus está nisso então tem poder se Deus não está nisso não tem poder e não tem sinal então eles querem ver poder por meio de sinais mas os gregos querem ver sabedoria querem ver inteligência você tem inteligência você tem sabedoria você tem uma linha filosófica vamos ouvir você e assim eram os gregos mas nós pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus loucura para os gentios mas para os que forem chamados tanto os judeus como os gregos pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens eu vou levar vocês para Atos capítulo 16 para vocês verem o contexto de Paulo em na Grécia Atos 16 ou melhor Atos 17 depois que Paulo passou por Tessalônica e os judeus movidos de inveja contrataram alguns homens maus entre os da malandragem e assim está escrito aqui ajuntaram a turba e alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jazon onde Paulo estava hospedado e levantaram um tumulto e levaram para as autoridades e onde Jazon e os irmãos tiveram que pagar multa por causa dessa situação e de noites Paulo e Silas foram enviadas para Bereia em Bereia eles eram mais não é eram mais calmos mais tranquilos e mais nobres mas mesmo assim chegaram hoje de Tessalônica e tumultuaram a situação de novo e nessa hora versículo 15 os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele e versículo 14 diz então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar porém Silas e Timóteo continuaram ali quer dizer Paulo saiu de Bereia pelo mar ali era mar Egeu ele saiu do mar e navegou bem ao sul até Atenas e chegando em Atenas versículo 16 enquanto Paulo os esperava em Atenas o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade por isso dissetava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali irmão não sei se vocês sabem que os gregos principalmente em Atenas eles creem em panteísmo eles creem em vários deuses muitos deuses politeístas eles eram politeístas eles criam que o deus que manda nos deuses chama-se Zeus depois vieram os romanos adotaram os mesmos deuses dos gregos e transformaram em os deuses dos romanos o Zeus para os romanos é o Júpiter só mudaram de nome então tudo surgiu na Grécia então o deus principal ali era o Zeus e ele tinha vários deuses sob o seu comando por quê? porque eles entendiam que são os deuses é que comandam todas as ações sobre o homem por exemplo se você estiver doente é porque tem um deus que não está contente com você Evandro sabe como é que chama esse deus Ascrépio Deus da medicina então você levava esse doente para o hospital e o que que era o hospital? o hospital era um templo era um lugar onde o deus Ascrépio dominava se esse doente sará é porque achou graça diante desse deus mas se esse doente morrer é porque o deus ficou zangado com ele ficou bravo com ele e matou a ele vocês entendem que tudo era os homens estão sujeitos as ações dos deuses tem o deus da guerra tem a deusa afrodite da sensualidade tem o deus a deusa né a a própria Atenas é a deusa da sabedoria tem da cultura tem da agricultura tem da séries da agricultura nós temos deuses para tudo então para que o homem pudesse viver bem os gregos agradavam a cada um desses deuses seus irmãos entendem então há na Grécia até hoje as ruínas templos construídos para cada um desses deuses e assim o homem vive tranquilo torcendo para esse deus não ficar bravo algum desses deuses não ficar não ficarem bravos conosco irmãos assim o homem que lá no tempo de pós-dilúvio tentou abandonar Deus não fazendo a sua vontade quando chegou na Grécia os homens estavam debaixo desse temor dos deuses por isso que Paulo disse o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade por isso dissertava dissertava na sinagoga entre os gentios entre os judeus e os gentios piedosos também na praça praça se você tiver strong para você consultar essa palavra grega praça é agora vocês sabiam que existe uma palavra em português que diz agora agora ter agora fobia quem conhece esse termo que é fobia da multidão fobia de estar no meio de muitas pessoas agora era uma espécie de um mercado de um mercado ou um lugar de ajuntamento era um lugar também para fazer assembleias não tinha jornal não tinha revista não tinha as mídias sociais para convocação para dar notícias irmão tudo era dado ali a voz usando a própria voz no gogó então ágora era um lugar para se dar notícias para se falar com o público era no ágora então ágora era um lugar para fazer assembleia ágora era um lugar para discursar ágora era um lugar para fazer eleições ágora era um lugar também para compra e vendas os escravos eram comprados e vendiam em ágora não pense no escravo quando ele fala em escravo será que eles já faziam escravatura como no tempo de hoje não escravos eram os povos vencidos das guerras eles tomavam os povos vencidos e traziam para vender como escravos bom então eles estavam Paulo então pregavam na sinagoga vinha para um lugar no público e em Atenas em ágora começou a pregar e logo surgiu o tumulto por quê? porque como eles não acreditavam em um só Deus não tem um conceito de um único Deus então eles começaram a achar estranho Paulo que negócio é esse? que Deus estranho está querendo pregar? está querendo nos apresentar mais um Deus? quem é esse? mais um Deus então aí surgiram versículo 18 e algum dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele havendo quem perguntasse o que quer dizer esse tagarela e outros parece pregador de estranhos deuses pois pregava a Jesus e a ressurreição que negócio é esse? que Jesus é mais um Deus? e esse negócio de ressurreição o que é? então o que eles quem são os epicureus? quem sabe? epicureus eram seguidores do filósofo epicuro ou epicuro depende como você pronunciar que surgiu em torno de 340 anos antes de Cristo e ele pregava materialismo os epicureus não reconhecem que há um criador e que ele tome providências para a criatura não acreditam assim eles acreditam daquela maneira que eu falei relatei sobre os deuses mas eles não acreditam num único Deus criador e a sua como esse criador ele pode suprir providenciar para o povo que ele criou para o mundo que ele criou e buscam então prazeres especialmente no tocante a comer e beber vocês se lembram lá em Filipenses 3 18 quando Paulo fala que o ventre o seu Deus é o seu ventre e vocês se lembram também em 1 Coríntios 15 e 32 que diz assim então vamos dar uma olhada 1 Coríntios 15 e 32 vocês tem paciência para ouvir essa história ou não? se como homem lutei em Éfeso com feras quem me aproveita isso? se os mortos não ressuscitam comamos e bebamos que amanhã morreremos essa é a linha dos epicureus eles acreditam tanto no materialismo não acreditam em ressurreição não acreditam que há qualquer coisa após a morte a morte veio a morte e acabou tudo portanto irmãos isso é um incentivo à imoralidade pode olha faça aproveite a vida hoje e agora porque quando você morrer acabou tudo não acreditam em ressurreição então vamos nos divertir hoje vamos comer vamos beber vamos nos divertir fazer tudo que tem direito que amanhã morreremos e acabou tudo esses eram os epicureus e os estoicos claro que irmãos eu estou fazendo um resumo bem resumido se você quiser entrar na filosofia dos epicureus tem muita coisa tem suas extensões que até hoje na nossa sociedade hoje tem muita gente que pensa assim não pensa não temos que dar conta com o criador nós temos depois da morte não tem mais nada vou aproveitar a vida e acabou e também e os estoicos os estoicos estoicos vêm do filósofo Zenão também surgiu no ano 340 antes de Cristo eles eram panteístas tudo era Deus via Deus em tudo e eram fatalistas você deve aceitar passivamente todas as circunstâncias que ocorrem na sua vida tudo vem da vontade dos deuses se você casou com uma mulher difícil é fatalidade se você nasceu numa família pobre fatalidade e não adianta ficar preocupado em mudar sua situação enquanto você enquanto você fica preocupado em tentar mudar a sua sorte você fica angustiado você fica triste o mais importante a gente ter paz no coração não diga amém não porque não é não é coisa do senhor por isso irmão esse negócio de eu nasci assim eu sempre fui assim eu vou morrer assim faz parte dos estoicos você não pode aceitar isso você tem que dizer que eu posso mudar sim a vida de deus é capaz de me transformar eles não acreditavam nisso mas você crê que a vida de deus pode te mudar então tudo vem da vontade dos deuses assim se o homem se conformar a essa situação e procurar viver bem ele estará livre de ficar bravo com as coisas de lutar contra coisas ele ficará livre de tristeza e até de alegria então ele vive numa ele procurará viver numa numa coisa como é que eu chamo acomodada não é isso e está bem aceitando passivamente a situação irmãos essa é uma filosofia tudo isso irmãos é para porque o homem não conhece a vontade de deus você não sabe o quanto você é privilegiado você já se imaginou viver assim você já se imaginou viver sem saber das coisas porque foi criado qual a sua razão razão da sua existência irmãos os homens não sabiam e os melhores dos homens eram os gregos que buscavam sabedoria buscavam saber das coisas voltando lá para ato 17 e alguns dos filósofos epicureus históricos contendiam com ele havendo quem perguntasse o que quer dizer esse tagarela e outros parece pregador de estranhos deuses pois prega a jesus e a ressurreição e então tomando consigo o levar ao areópago sabe o que quer dizer isso ele estava no meio do povo e aquela neágora no mercado na assembleia ele tinha liberdade de falar mas atenas tinha essa natureza de democracia todo mundo tinha direito a opinião todo mundo tem direito a falar alguma coisa mas por outro lado também eles são muito vacinados contra qualquer pessoa que venha e acaba dominando o povo e fazendo daquilo uma ditadura não sei se vocês sabem então quanto mais porque a democracia era muito incipiente naquela época então eles tinham muito medo que alguém com uma boa lábia com um bom discurso uma boa oração conseguisse dominar o povo e de repente mudar aquela situação de democracia então enquanto ele estava em ágora discursando os magistrados os mais entendidos tiraram ele de lá levaram ele para Areópago Areópago é um lugar para se julgar aí com as pessoas selecionadas já não é no meio do povo irmão se eu não tivesse ido para Grécia para Atenas eu não entenderia esse versículo ele foi levado para Areópago justamente para tirar do tumulto de ágora então então tomando consigo levaram Areópago que é uma uma pedra uma rocha sabe e nós subimos nessa rocha embaixo da rocha tem um pátio não era muito grande então era uma minoria de pessoas ali para julgar o que Paulo estava falando dizendo poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas queremos saber o que vem a ser isto pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam se não dizer ou ouvir as últimas novidades irmão Atenas vivia disso vivia de notícias vivia de novidades vivia de filosofias de a chamada palavra de sabedoria então Paulo levantando-se no meio do areópago disse senhores atenienses em tudo vos vejo acentuadamente religiosos porque passando e observando os objetos de vosso culto encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido pois esse que adorai sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio sabe por que que tem um um altar dedicado ao Deus desconhecido sabe por que já que eles criam em tantos deuses de repente tem um Deus que eles esqueceram e depois não sabe por que que vem as pragas depois por que que vem as desgraças castigo porque esqueceram de adorar um Deus então para resumir eles montaram um altar para o Deus desconhecido para que esse Deus não fique bravo com eles ó Senhor Jesus aí Paulo aproveitou a situação e disse esse Deus desconhecido realmente o Deus que vocês não conheceram ele sim é o único Deus verdadeiro ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe irmãos isso que os atenienses não acreditavam um Deus criador eles não acreditavam Deus que fez o mundo e tudo que nele existe sendo ele Senhor do céu e da terra e ele não habita em santuários feitos por mãos humanas porque naquele tempo irmãos os templos eram erigidos para adorar cada um desses deuses e no tempo do domínio dos romanos os templos eram gigantescos eram de como é que fala de subjulgar um homem quando entra num templo gigantesco daquele porque mas Paulo fala esse Deus não habita em santuário feitos por mãos humanas e nem é servido por mãos humanas porque eles serviam a esses deuses eles com as mãos humanas serviam a esses deuses mas o verdadeiro Deus não precisa desse tipo de serviço como se alguma coisa precisasse nosso Deus não precisa não não precisa de oferendas não precisa de sacrifício de crianças não precisa de sacrifício de coisa nenhuma não é isso? pois ele mesmo é quem a todos dá vida respiração e tudo mais de um só fez toda raça humana para habitar sobre toda face da terra havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus se porventura tateando ou possam achar bem que não está longe de cada um de vós pois nele vivemos e nos movemos e existimos como alguns dos vossos poetas têm dito pois nele também somos geração sendo pois geração de Deus não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro a prata e a pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem porque ele sabia muito bem fazer arte ora não levou Deus em conta os tempos da ignorância agora porém notifica os homens que todos em toda parte se arrependam por porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos ressuscitando-o dentre os mortos Paulo quebrou todas as crenças deles eles não acreditavam que um dia virá o juízo eles não acreditavam em ressurreição em 1 Coríntios 15 Paulo se você não acredita em ressurreição nós seríamos os mais infelizes desse mundo porque a gente não vive como os demais comer beber cair em moralidade porque amanhã vamos morrer e não vamos dar conta de nada não então graças ao Senhor quando ouviram falar de ressurreição dos mortos uns escarneceram outros disseram a respeito disso te ouviremos noutra ocasião essa altura Paulo se retirou do meio deles irmão Paulo ele estava sozinho não tinha ninguém para guardar não tinha ninguém para tomar conta dele então ele se retirou para não causar mais tumulto mas houve porém alguns homens se agregaram a ele e creram entre eles estava Dionísio ou Areopagita uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais aleluia agora tem que voltar para os romanos eu não terminei acho que é Coríntios não é isso? Coríntios 1 Coríntios não terminei de falar aqui espera aí Paulo fala assim no capítulo 1 versículo 26 em Coríntios 1 Coríntios irmãos reparai pois na vossa vocação visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos nem muitos de nobre nascimento pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se glorie vanglorie na presença de Deus porque os atenienses eles se vangloriavam de ser os nobres serem os mais nobres eles buscavam sabedoria eles não eram os bárbaros eles se preocupavam com o sentido da vida mas irmãos o poder de Deus está na loucura da pregação mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para como está escrito aquele que se gloria glorie-se no Senhor amém versículo 7 versículo 6 entretanto capítulo 2 versículo 6 entretanto expomos sabedoria entre os experimentados não porém a sabedoria desse século nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória irmãos eu fico pensando hoje imagine se eu vivesse antes de Cristo um tempo antes de Cristo onde o mistério da vontade ainda não tinha se revelado que tristeza era essa vida humana sem sentido cheio de conflitos interiores nada compreendendo daquilo que eu passo daquilo que eu enfrento dos meus sofrimentos das minhas angústias eu não sei para que isso tudo e para onde vai dar isso e como lidar com isso não seria horrível irmãos graças a Deus eu vivo no tempo de hoje eu pude conhecer o mistério a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta a qual Deus preordenou desertenidade passada para a nossa glória então eu e você irmãos hoje nós somos bem-aventurados nós sabemos a razão da nossa existência nós sabemos de onde viemos viemos nós sabemos irmãos que nós éramos todos pecadores através de romanos o livro de romanos mostra nós estávamos todos condenados estávamos todos julgados sentenciados a morte sem esperança mas um dia a graça chegou até nós Deus sendo rico em misericórdia amou-nos com grande amor pela graça sois salvos sois salvos nós somos salvos não porque nós somos sábios não porque nós somos nobres não porque nós fizemos alguma coisa para Deus nós somos salvos pela graça somos salvos somos salvos pela fé em Cristo Jesus a sabedoria a sabedoria de Deus é Cristo Jesus Cristo Jesus morreu por nós efetuou a redenção por nossa causa a sua morte fez Deus fez Deus aplicar a justiça de Deus em nós isso está em romanos não está oh senhor Jesus romanos capítulo 3 versículo 23 versículo 23 pois todos pecaram encarecem da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos irmãos esta é a sabedoria de Deus Cristo é a sabedoria de Deus para a nossa redenção para a nossa nossa regeneração nossa justificação para a nossa santificação e para a nossa glorificação e Deus por meio da obra da morte de Cristo obra redentora através da morte de Cristo Deus nos justificou não precisa ter medo hoje da ira de Deus como os atenienses tem medo da ira dos deuses irmãos Deus aparacou a sua ira por meio do sangue de Cristo fez a propiciação fez a expiação pelos nossos pecados e hoje nós podemos vir diante de Deus de peito estufado não porque somos bons é porque nós somos justificados mediante a morte de Cristo nós hoje temos paz com Deus capítulo 5 versículo 1 justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo amém nada a ver com a sabedoria dos gregos graças a Deus que eu nasci no dia de hoje e ainda estou na igreja com a palavra profética a revelação que vem sem parar está nos abrindo a palavra de Deus abrindo a Bíblia a revelação de Deus está abrindo o coração de Deus irmãos e não só isso Deus nos justificou Deus nos reconciliou hoje a ira dele foi aplacada e nós temos acesso a Deus nós podemos hoje entrar no santo dos santos como o povo do antigo testamento não podia com exceção de Moisés Moisés podia entrar hora que quisesse para ter comunhão face a face com Deus mas nós hoje podemos ter esse privilégio porque quando Cristo morreu na cruz o véu foi rasgado de cima a baixo abriu um caminho entre o santo lugar ao santo dos santos hoje nós podemos com intrepidez Hebreus 4 fala não é isso? Hebreus 4 versículo 14 diz tendo pois Jesus o filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus conservemos firmes a nossa vocação porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado irmão nenhum desses deuses tiveram experiência humana como Jesus teve eles não podiam se compadecer do homem ou eles eram claro que não são verdadeiros deuses na mitologia ou semideus eles não são homens mas irmão Jesus Cristo veio a ser homem ele passou pelas mesmas fraquezas minhas e suas só que sem pecado por isso versículo 16 fala nós já temos um caminho aberto para o santo dos santos acheguemos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebemos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna esse evangelho completo de Deus Deus fez tudo através da morte de Cristo nos justificando nos trazendo hoje diante de Deus hoje podemos viver na presença de Deus temos paz com Deus é para que irmãos para que já fomos justificados já fomos salvos da perdição eterna muitos cristãos estão satisfeitos com isso vão um dia para o céu já está garantindo um lugar no céu assim dizem muitos mas irmãos não esse processo apenas é um processo inicial para você ser muito mais salvo uma vez reconciliados muito mais seremos salvos pela sua vida porque até agora Deus lidou com seus pecados lidou com seu mal feito lidou com a sua condição de pecador longe de Deus sem chance nenhuma de aproximar-se de Deus da árvore da vida mas Deus fez todo o trabalho por meio da morte de seu filho Deus eliminou essas barreiras todas e conseguiu te trazer até Deus na presença de Deus é para que isso para que isso porque Deus quer mudar sua pessoa a sua alma ainda não foi mexida o seu espírito foi regenerado mas Deus quer transformar sua alma Deus quer mudar sua pessoa porque nós somos de muito difícil mudança nós somos duros na queda Senhor arruma um casamento para nós e ali nós somos teimosos insistimos a viver do nosso jeito não deixando o Senhor nos quebrantar aí o Senhor nos dá na sociedade no trabalho um chefe labão hein e nem assim consegue nos quebrar não é e nos põe na vida da igreja para servir com alguns irmãos e irmãos também duros na queda e nem assim somos quebrantados irmãos nós somos muito difíceis Deus ele só tem uma maneira só tem um caminho para Deus começar a nos mudar creia só tem esse caminho qual é o caminho o caminho irmãos é onde você lança a sua raiz porque você já nasceu em Adão a sua raiz está em Adão em Adão você tem o pecado em Adão você tem a morte que reina pelo pecado em Adão você tem a desobediência em Adão você tem a transgressão tem a ofensa em Adão irmãos não tem nada de bom se você insistir nessa raiz de Adão e tentar se reformar na alma com filosofias gregas você nunca vai sair do lugar não é participando de muitas palestras de autoajuda de mudança de comportamento que vai mudar você uma comunhão de casal só na mudança de comportamento talvez ajude nem por três dias depois de uma semana já estão brigando Deus precisa mudar nossa essência sabe de que jeito ele precisa colocar você ligado a uma outra raiz Romanos 11 Romanos 11 versículo 16 versículo 16 meu tempo já está acabando quanto tempo quanto tempo porque até me perdi versículo 16 se forem santas as primícias da massa igualmente os será na sua totalidade se for santa a raiz também os ramos serão irmão não adianta você tentar ser santo mas com a raiz na oliveira brava você tentar ser santo com a raiz em Adão você precisa mudar de raiz e Deus mudou você de raiz você precisa permanecer nessa raiz versículo 17 se porém alguns dos ramos foram quebrados e tu sendo oliveira brava fosse enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira irmão todo o segredo está ser participante da raiz e da seiva da oliveira da boa oliveira vocês notam que não é uma mudança exterior não é uma questão de você reformar a si mesmo não é uma forma de você tentar mudar você irmãos é ligar você está ligado a raiz santa você está recebendo dessa raiz santa a seiva santa é por esse motivo irmãos que eu comecei a reunião dizendo vocês o senhor espera um grupo de pessoas maduras na igreja como esse grupo de pessoas maduras na igreja são produzidas são pessoas irmãos que estão com a raiz santa e buscando a seiva santa dessa raiz a palavra que nós ouvimos a palavra que nós praticamos a palavra que tornamos real na nossa vida na nossa vida do casamento vida da família vida conjugal vida social vida do trabalho irmãos isso faz com que você esteja ligado a essa raiz santa buscando na seiva santa a transformação da sua alma se os elementos velhos do velho homem não saírem de nós e os elementos novos da santa raiz não se constituírem nós irmãos nós vamos ser o mesmo a mesma pessoa é por isso que quando você olha para o seu marido que não muda ou sua esposa que não muda é porque nós insistimos em viver na velha raiz vamos mudar vamos estar ligados a raiz santa buscando a seiva santa a natureza santa de Deus irmãos isso é o processo de santificação meu tempo acabou então a santificação traz a glorificação e nós vamos ser filhos maduros de Deus vou terminar então com Romanos 8 Romanos 8 ó Senhor Jesus versículo 12 Romanos 8 versículo 12 assim pois irmãos somos devedores não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne porque se vivemos segundo a carne caminhais para a morte essa raiz vai levar você a morte mas se pelo espírito modificar os feitos do corpo certamente vivereis porque você está ligado a raiz santa a seiva santa pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus essa palavra em grego filhos aqui é ruiós filhos crescidos filhos maduros são guiados pelo espírito de Deus os que são guiados pelo espírito de Deus irmãos não tem problema no seu casamento não tem problema na vida familiar não tem problema na vida social não tem problema na vida profissional por que? são pessoas maduras essas pessoas promovem moderação onde quer que vão porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados mas recebestes o espírito de filiação baseado no qual clamamos abapá o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus o filho de Deus aqui é filho tecnon ainda filho pequeno mas todos nós já somos filhos de Deus a questão é crescer e como crescer? está ligado a raiz quanto mais tempo você está ligado a raiz a questão é permanecer permanecer na videira quanto tempo você permanece na videira através da palavra ruminar da palavra viver essa palavra pregar evangelho viver a vida da igreja irmãos mais você vai amadurecer amadurecer ora se somos filhos somos também herdeiros esse filhos aqui é filho tecnon mas nós vamos ser filhos herdeiros de Deus crescido herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se com ele sofremos também com ele seremos glorificados por isso irmãos hoje no dia a dia a gente tem sofrimentos tem tribulações mas nós sabemos porque sofremos nós sabemos que esse sofrimento visam nos levar a ser filhos maduros de Deus nos devam a ser filhos herdeiros de Deus aí irmãos nós seremos glorificados versículo 18 porque para mim tem um porceto que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós tudo isso que estão fazendo a santificação ligado a raiz santa buscando a seiva santa vivendo a vida da igreja intensamente transformar toda a palavra em realidade espiritual em nossa vida irmãos isso vai trazer a glória rapidamente de volta para nós o que nós estamos passando o sofrimento irmãos são leves momentâneas e o que virá é o eterno peso da glória e ardente expectativa da criação aguarda a revelação do auxílio de Deus toda criação na verdade está esperando eu e você crescer esse tempo todo a vida igreja que a gente ficou na infantilidade a criação está dizendo vamos logo vamos crescer vamos amadurecer porque ele a criação espera ser libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus isso que está no versículo 21 na verdade na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus e não somente ela mas também nós que cremos que temos as premissas do espírito igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a filiação a redenção do nosso corpo até o nosso corpo será transfigurado cheio de glória porque por dentro estamos cheio de glória cheio da natureza de Deus cheio da natureza santa de Deus irmãos essa glória vai transbordar e Deus vai coroar-nos com a transfiguração do nosso corpo todo o nosso ser tripartido irmãos seremos como Cristo é em vida e natureza e nós vamos ser a glória de Deus quando as pessoas olharem para nós vai dizer a igreja gloriosa é a glória de Deus irmãos que tal isso primeiro você tem que sentir privilegiado você sabe o sentido da vida você sabe cada sofrimento que você passa qual é o sentido qual é a razão você sabe ou não sabe você sabe qual é o caminho para a maturidade está na seiva está na raiz santa irmão você sabe o caminho da vida da igreja é levar sério a palavra profética viver a vida da igreja intensamente com os irmãos irmãos nós vamos ter logo logo nas igrejas um grupo de pessoas maduras nós vamos cumprir a vontade de Deus aqui na terra e o Senhor voltará logo eu creio nisso Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor que o Senhor é o Senhor lhe o Senhor ame Obrigado.